Bem, esse aqui é o Elementary 7.1 O anúncio estava no DistroWatch, ó Ele inicia com essa tela, o Elcom, aqui Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Próximo Escolha a aparência, ó Padrão, noturno Pôr do sol, nascer do sol, tem as cores aqui Próximo Luz noturna Próximo Serviço de limpeza, ó Contas online, próximo Baixar alguns APPs, ó Apps, né Atualizações automáticas, próximo Pronto para começar Aquele pergunta se você quer modificar as pastas, ó Para o português Eu vou deixar os nomes antigos aqui Bem, então Ele entrou aqui Vamos ver, ó Vamos ver, ó 1.1 giga Eu fiz um sudo apt update Ele procurou no Ubuntu Jamie Jellyfish Depois eu instalei o Nelfat, sudo apt install nelfat E instalei também o Simple Screen Recorder Que é o programa que está gravando a tela, ó Com esse comando, sudo apt install simple screen recorder Que é esse programa aqui, ó No canal tem esse vídeo Que mostra como instalar e usar esse programa no Linux Ele funciona no ambiente X11 Vou pôr ocultar aqui, ó E vamos pegar informações do Nelfat Antes de pegar informações do Nelfat Vou pôr um pedacinho do boot Para você ver como a gente chega até aqui, ó No boot você escolhe o idioma, ó Selecionei português Português do Brasil Selecionado Teclado Você pode fazer um teste aqui Com... Vamos ver se ele vai pegar aqui o teclado Porque ele não pegou o ccidilho aqui, ó É... Nativo Português sem teclas mortas Vamos ver aqui Ah... Esse pegou, ó Aqui você escolhe, ó Experimentar o modo de demonstração Que é a live Apagar o disco e instalar Instalação personalizada Nós vamos aqui, ó Na primeira opção Experimentar o modo de demonstração Bem, então, ó É o Elementary OS OS 7.1 Oros O anúncio estava no DistroWatch Como nós vamos ver, né Esse aqui é o meu computador É um HP Compact 6000 Pro Tem 14 anos Não tem EFI Ele é um Intel Core 2 Duo Com 3 GHz Ele está usando aqui 1.400 Ele tem 8 GB de memória Então, o Kernel É o 6.2 genérico O... Tema dele É o interface dele Eu tenho uma interface dele É o Panteon Uma das interfaces mais bonitas que tem E o tema E o tema Elementary Blueberry Ó Esse aqui, ó Style Sheet Style Sheet Blueberry E os ícones Elementary Nós vamos precisar instalar aqui, ó Eu vou instalar por aqui mesmo, ó O Parole Porque os vídeos dele Ele só pega o som Ele não mostra O Parole é bem rápido Ele não mostra O vídeo, né Então, aqui, ó O mesmo comando Enquanto ele vai instalando Aqui, ó É bem rápida a instalação, viu Ela já instalou, ó Vamos fechar Bem, então, aqui Ele tem esse plank Aqui embaixo, ó E aqui o menu dele É muito bonita A distro Muito bonita mesmo Os ícones bonitos Ele é assim Ela é bem limpa, né Nós vamos ver informações Tem um artigo Edivaldo Brito Que eu já instalei Essa distroversão Anterior Então, vamos ver aqui, ó Vamos aqui Aproveitar E vamos em Em arquivos Ó São os ícones dele Tá gravando em vídeos Aqui Já pegou as outras partições, ó Vamos ver se funciona aqui, então O AppMed AppMed É um portátil do Linux Assim como tem portátil do Windows Eu vou abrir aqui O Shotcut Executar Bonito menu, hein É uma distro, ó Tá abrindo já O Shotcut, ó Esse é um editor de vídeos Eu uso o portátil Fechar E vamos pegar o som, né Aqui no HD Pegar o Shorts Vou pegar o Shorts Que é mais rápido Filtro de café Vamos assistir esse vídeo aqui Ó Com vídeos ele não abre Eu vou abrir com o paródio Uma dica aqui, ó Comprei ontem E esse E esse é o de papel Eu ponho os dois, ó Beleza? Vamos ver aqui o som Vou aumentar um pouquinho aqui, ó Ó Beleza Vamos fechar aqui Então aqui em cima ele tem, ó Live session Desligar Etc Aqui notificações Aqui internet, ó Tá Eu tô na conexão Com a viada Ele já pegou aqui O Wi-Fi O som E o microfone Aqui o calendário Do lado direito ele tem um menu Aqui, ó Mudar o... Papel de parede Vários planos de fundo aqui Muito bonitos Muito bonitos mesmo, hein A aparência, ó Muito boas, assim As telas muito boas O DOCA Que é a barra aqui embaixo E multitarefas, ó Bem, vamos ver aqui Aqui tem outro, ó Definições do ecrã Definições do sistema Ó Esse aqui Seria o Painel de controle dele, né Aplicativos Pasta pessoal E etc Vamos ver aqui o menu dele aqui, ó Aqui o programa que está gravando Central de aplicativos Configurações do sistema Ó Essa loja dele, ó Running Demo Para navegar, ó Audio Escritório Uma loja muito bonita Vamos ver aqui Escritório Desenvolvimento Comunicação Internet Correio Ele não vem com muitos aplicativos aqui, não, né Privacidade de segurança Vamos ver aqui Não sei se precisa Carregar Jogos É Running Demo Instalar aplicativos Não está abrindo muita coisa aqui, não, né Verificando atualizações 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 das aplicações Não, aqui é automático, né Bom, a loja não carregou completamente aqui Fotos Vídeos Música Calendário Tarefas Correio Web Arquivos Visão multitarefa Ó Ó Bacana Dar um Esc aqui Vamos ver aqui o menu dele O menu dele você pode ver assim, ó Ele é bem limpo, né Produtor aqui Você pode também pôr o menu assim, ó Dessa forma aqui, ó É legal Vamos na web aqui pra gente pegar informações dele E pegar o som aqui pelo Browser Não está abrindo o browser aqui, hein Abriu Demorou um pouquinho página em branco aqui Tá Então vamos pegar aqui no DistroWatch Nova aba E vamos também no YouTube, né Aqui a gente pode pegar aqui, ó Tem uma página aqui Elementary OS Edivaldo Brito No blog do Edivaldo Brito Tem uma matéria aqui, ó O blog do Edivaldo Brito, ó Lançado Essa aqui, o Elementary OS 7.1 Lançado com novos recursos Ele faz boas considerações aqui Sobre essa distro A maioria, assim, em segurança, né Então aqui o anúncio estava no DistroWatch, ó Eu vou copiar aqui E traduzir aqui Sobre as novidades, né Isso aqui é a página dele aqui No DistroWatch, ó A ISO dele eu coloquei no pendrive Pelo Rufus No Windows Na gravação No modo DD Vamos abrir aqui Essa é a página do Edivaldo Brito Que eu recomendo, ó Elementary Lançado com novos recursos de privacidade Ele dá bastante ênfase aqui Sobre as melhorias, né, ó As novidades É bem interessante você ler essa página aqui Que você fica por dentro aqui, ó Ele faz um apanhado bem Bem grande aqui Sobre privacidade na internet Os novos recursos Ó Baseado no Ubuntu 2204 LTS, ó E o kernel é o 6.2 Hardware Enablement Bem, vamos pegar aqui O que nos interessa aqui No DistroWatch Essa é a página dele aqui É dos Estados Unidos O tema O... A interface é o Panteon Essa é a página dele Nós vamos lá, ó Conhecer a página dele Ó Ele tem aqui É a versão 7.1, ó Do dia 3 Dois dias que eu baixei a ISO aqui Vou ver a pontuação aqui Tem uma pontuação baixa aqui Mas eu acredito que seja de versões anteriores, ó A Flat Pack aqui deu 8, ó Eu, particularmente, gostei bastante dessa distro aqui Vamos ver aqui, ó Feta Tutoriais aqui Feta Tutoriais Ok Abrir uma nova aba E fechar um pouco aqui Tem bastante coisa aberta, ó Elementary is Vamos abrir aqui, ó Essa é a página dele Eu substituo inteligente Capaz e ético Para Windows E Mac OS Essa primeira parte aqui Está em português, ó Aqui também, ó Aqui eu pus Para baixar Eu coloquei um zero, ó E fiz o download Foi por aqui, ó Tem 3 GB aqui Aqui está em inglês, né Você pode traduzir Tem bastante informações A Daniela é a É a Cell E a... E a fundadora aqui, né Central de aplicativos Está vendo? Aqui ele fala sobre a central de aplicativos Lá não abriu Completamente, né Ó Olha, é muito bonita disso Bastante informações Você tem aqui, ó No canal aqui Se você... Vamos pegar o som aqui Deixa eu procurar aqui Elementary Não sei se ele está procurando atualizações Aqui ele ficou um pouco lento agora, viu Não estava no outro boot, não Ó Elementary Aí eu fiz o lançamento aqui Tem a instalação dele Então eu não vou seguir adiante Você acompanha os passos da instalação aqui, ó Que é bem simples essa instalação É lá no boot que a gente escolhe, né, ó Tem vários discos aqui Vários vídeos dele aqui, ó Pra você acompanhar Vamos ver o shorts aqui Se ele abre, ó Próximos Tudo bem com vocês? Mais ou menos Qual o problema? Ele já abriu Ele? Ele? Então vamos salvar o vídeo aqui E você viu lá pelo boot Que você vai na instalação Procure assistir os vídeos da instalação Olha, no meu computador Funcionou tudo Funcionou o som Ele ficou um pouquinho lento Eu acho que ele está procurando atualizações, né? Mas essa disso é muito bonita instalada Muito prática Presta no seu computador E vê como é que ela se porta, né? Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí E aí